É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Você pensou que eu ia ficar Triste e deprevido, foi você que escolheu Termina comigo, brota, brota os rolê Vou voltar pra solta e não adianta ligar Me pedindo desculpa que eu não vou voltar Então para de frescura, então para de frescura Então faz novinha, senta a coisa, ela tá surtadinha Então bota você para o pau, vem cá, você tá pitadinha Então senta você para o pau, vem cá, você tá pitadinha Dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai com você, tá você para o pau, vem cá, você tá pitadinha Dá, dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai com você, tá você para o pau, vem cá, você tá pitadinha Brota, brota os rolês, vou voltar pra puta e não adianta ligar Me pedindo desculpa que eu não vou voltar, então para de frescura, então para de frescura É o DJ TNB de vida, cê acha que cê é bom? É DJ, toca de frescura, ouvi Você pensou que eu ia ficar, triste e deprimido, foi você que escolheu Termina comigo, brota, brota os rolês, vou voltar pra puta e não adianta ligar Me pedindo desculpa que eu não vou voltar, então para de frescura, então para de frescura Então vai novinha, senta, pois ela tá surtadinha, então bota você para o palco, vai cá, você tá pitadinha Dá uma estaladinha, dá uma estaladinha, dá uma estaladinha, vai cá, você tá pitadinha Brota, brota os rolês, vou voltar pra puta e não adianta ligar Me pedindo desculpa que eu não vou voltar, então para de frescura, então para de frescura É o DJ TNB de vida, cê acha que cê é bom?